Música Já viram o satélite rodando no céu? Ai que doido Ó Não é avião não gente É satélite mesmo Vai acompanhar ele aí Você vai ver a lua e ele rodando Tá dando um reflexo da lua aqui Mas olha ele lá Ele tá ali ó Olha lá que doido Olha só O satélite rodando no céu Olha lá É avião não Aí tem outro pra cá Ó O compadre já tá disponível no Spotify Aquela música linda que nós gravamos com o Diego Vitor Hugo Um canhão se chama Erro Corporal Gravamos junto com o Diego Vitor Hugo Pensa em uma moda linda Não, não sei se você tá entendendo não gente Arrasta pra cima aqui Vambora lá ouvir Presta atenção nessa moda